Aí galera, vocês já viram a minha horta? Olha aqui ó, minhas alfaces Aqui tem alface crespa Alface roxa Cebolinha Ali tem outra Alface roxa aqui ó Outra cebola Meu pé de tomate Já que um dia tá vindo o tomate aí ó Chique bacanizado Outro pé de tomate Isso aqui vamos ver quem que sabe Isso aqui eu vou deixar pra vocês adivinhar hein Vou dar um prêmio Quem acertar hein Olha lá Deixa eu mostrar as raízes aqui Duvido vocês acertarem Pedi Que que é isso aqui Olha lá Aqui tem dois, aqui tem outro Esse aqui ó Vamos ver se aparece algum entendido aí Ó A cebola Essa aqui é cebola Não é cebola de cebolinha Tô esperando ela dar A A flor Pra poder colher a semente Pra plantar Deixa eu focar ela aqui Ó Ela tá quase abrindo né Foca cacete Vocês já viram né Ó Tem uma, duas, três, quatro Isso é uma haste Pra Pra poder sustentar ela Então essa aqui é cebola De cabeça Essa cebola de cabeça Essa aqui é essa Que que foi Lando É cachorrinho ali que tá Que porcaria rapaz Tem aqui no Eu comprei um telefone De cara aqui Que é pra ver se o bicho Aí Isso que eu quero Olha Tá rasgando A sementinha Aqui eu tenho mais Essa aqui ó É uma serraia muito gostosa Isso aqui é um pé de menta Ah isso aqui Isso aqui é uma lâmpada Ela é com solar Aí durante o dia Ela capta a luz solar De noite ela fica toda colorida Aqui Super bonita Aqui eu tenho uma lavanda E aqui são pimentas São diversos tipos de pimenta Pimenta dedo de moça Várias outras aqui ó Aqui essa aqui é a malagueta Ó Tá vindo aqui ó Vamos plantar ela Esse aqui também é tempero Ó Hum Que cheirinho gostoso Muito bom Ó o outro pé daquele lá Que eu falei Que não vou dizer norma Esse aqui é um salsão Esse aqui Estamos produzindo aqui Produzindo Essa menta aqui ó Essa hortelã Ela é dos Alpes E é uma muito forte Ela é muito boa E aqui ó É uma serraia Vai ficar uma Repolhuda Vai ficar gostoso Aqui tem Uma salsinha Que eu pudei ela Também Pra Pra ela vir Alface Colho todo dia Aqui Mais cebola Ó as florzinhas De tomate lá Já tá começando A querer fazer As caixinhas Logo estamos colhendo Tomate aqui Tomate suíço Valeu galera Beleza